Olá pessoal, beleza? Primeiramente é um programa especial a todos vocês, para quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, espero que o som esteja legal, cada dia que passa aqui eu estou testando e tentando aperfeiçoar mais a questão do áudio aqui, tá certo? Bora ver se hoje vai sair melhor do que ontem, tá bom? E aproveitando aqui um salve especial para todos vocês que vêm acompanhando o canal, todos vocês que deixam like, se inscrevam no canal, clica no joinha aí para poder estar fortalecendo, hoje é um dia maravilhoso, cortei a hoje cedinha, né gente? Um dia muito bonito ali fora, filmei um pouquinho para mostrar aqui para vocês, né? A questão ali também, acho que agora é dia 10, né? A questão aí da chocadeira, já vai ter mais alguns pintinhos, né? Vai ser bacana demais, vou mostrar a vocês aí que estão os bichinhos chocando mesmo, coloquei a câmera lá, né? Tá filmando, 24 horas sendo monitorados e a gente vai estar vendo aí em relação a isso, tá certo? Aproveitando um abraço especial aqui para todos vocês que sempre deixam o like, me desculpa aí, a maioria não recebe as notificações, mas um dia talvez isso se resolva, beleza? Salve especial aí para a Patrícia Faria, né? Muito obrigado por acompanhar o canal, também aí a André lá no Japão, sempre acompanhando, né? Sempre interagindo, sempre ajudando o canal, que Deus abençoe. Também a Eliana Torricelli, sempre inativa, né Eliana? Tamo junto, um abraço aí também aí para o Caco, né? Um abraço especial e também aqui para Maria, né? Luz da Madrugada, sempre acompanhando, sempre fortalecendo também. Muito obrigado, tá bom Maria? E também aqui o Jonathan, forte abraço Jonathan, muito obrigado pela força de sempre. Também aqui a Lúcia Pereira, forte abraço, viu? Muito obrigado por sempre acompanhar. Também a Rosângela Oliveira, salve especial aí para todos vocês. também aqui para o Rogério Luiz, né? Tamo junto Rogério, forte abraço, cara. E todos vocês que sempre estão aí comentando e interagindo aqui no canal, tá certo? Se você não tá recebendo notificações, tenta desativar as notificações e ativar novamente, principalmente pelo celular, tá bom? Porque talvez isso daí pode estar ajudando. Inclusive mesmo também hoje, assim que der, a gente vai tentar ir lá no Cristo, né? Lá nas torres, que a gente vai mostrar um pouquinho lá em relação às torres e a gente vai tentar ver quem é o responsável em relação à TV digital aqui da cidade, porque pelo visto já tem muito tempo que tá fora do ar, né? Então tem muitas pessoas que precisam da TV, tem muitas pessoas que são acamadas, tem muitas pessoas pessoas, às vezes ali de idade, né? O que distrai as pessoas aqui muitas vezes é a TV, né? Então pessoa de mais idade muitas vezes fica ali assistindo televisão. E depois quando tirou praticamente o sinal analógico, né? Deixou só o digital, então ainda funciona o analógico, mas é muito ruim, é PES, é muito ruim mesmo. E já tem muito tempo que a TV digital não tá pegando pelo visto. Eu acho que só pega com outros tipos de antena. Agora a antena normal, em muito lugar não tá pegando, né? Aqui não pega, na casa de mãe não pega, em vários lugares não pega. Inclusive mesmo meu pai fica lá muito tempo deitado na cama, né? Infelizmente que ele tá recuperando ainda do AVC. E quando vai assistir, infelizmente é que a televisão toda ruim, toda chiando, toda vacalhada. Então tem que ser um negócio melhor, né? Assim como várias outras pessoas também estão aí em recuperação, várias outras pessoas também estão em casa e às vezes quer assistir, né? Mas a televisão tá lá daquele jeito, ruim pra caramba, né? E se aqui a gente tem a opção de ter TV digital, então que funcione a TV digital, tá certo? Então mais tarde um pouco a gente vai tá subindo lá, que a gente vai tá mostrando. na onde que é, pelo visto, deu problema lá. Segundo informações, parece que tem que ter tipo um refrigerador lá pra poder resfriar o local, senão acaba danificando, né? Pelo visto precisa fazer manutenção. E pelo visto a manutenção tá daquele jeito. Então, por isso que não tá funcionando. Se tivesse passado por manutenção, estaria funcionando. Não é mesmo? Então a gente vai correr atrás disso aí pra tentar resolver isso também, com fé em Deus, tomara que dê certo. E a questão dos cachorros na rua, infelizmente, cada dia que passa aumenta cada vez mais, né? Tem muitos cães que estão na rua, que não são de rua, como vocês sabem. E tem muitas pessoas mesmo que às vezes tem os seus cães e infelizmente eu não sei o que acontece, né? Que a pessoa deixa o cachorro mais na rua do que em casa. E isso é muito preocupante, tá bom? Então com fé em Deus as coisas vão melhorar daqui a um tempo, né? Que a gente tem alguns projetinhos e tomara que dê certo. Mesmo que as coisas não são fáceis, sei que dando certo aquela questão que a gente conversou em relação a realmente mexer na política, sei que não vai ser fácil. Caso dê certo, o povo vai cobrar muito e nunca é o bastante, como vocês sabem. Mas a gente vai tentar fazer na medida do possível, caso dê certo. E caso não dê certo, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, não vai mudar nada. E se der certo, a gente vai fazer mais, tá certo? Então, conto com a força de vocês aí, que são aqui da cidade de Francisco Sá, né? E bora lá, né? Vou ali arrumar o carro, fé em Deus vai correr tudo bem. A gente vai correr atrás em relação a questão também, mostrei em relação a questão da antena e vocês vão estar acompanhando aí com a gente, vou mostrar as torres lá de pertinho, tá bom? Só para aguardar o carro ficar pronto, acho que na parte da tarde já vai estar pronto. Esperar abrir a oficina para poder estar levando lá, e desde lá, mete um like aí, se inscreva no canal se não é inscrito, tá bom? E aguarde o próximo vídeo, que eu vou aproveitar também para mandar mais um salve para vocês. Quem quiser um salve, é só estar comentando aí e aguarde o próximo vídeo. Tamo junto, gente! Inclusive, vou estar procurando trazer algumas imagens de vários cães aqui para vocês que estão aí na rua, tá bom? E quem quiser ajudar a Selminha, que está cuidando da cachorrinha, é só entrar em contato com ela pelo WhatsApp, que está aqui na descrição desse vídeo. Lembrando, a Julina ainda está para adoção. Até agora não apareceu ninguém querendo. É difícil, gente! Tamo junto!